É uma vida bela, é bonita, vai abrindo, mas a linda montadeira vai montar que vai subir. Já no ano eu entejo, ranchos de moças montando, nesta província tão grita. Tudo se vai acabando e o pastor largando o gato. Já poucas vezes eu vejo, ranchos montando e ceifando. Já não há no alentejo. Mas a linda montadeira vai ser um lenço reviado. Nesta província tão grita, vai ser um lenço reviado. Nesta província tão grita, tudo se vai acabando. E o pastor largando o gato. Já poucas vezes eu vejo, ranchos montando e ceifando. Já não há no alentejo. Já não há no alentejo.